Santelena, nossa cidade pespaca da semana, deixa eu ver Santelena Olha aí gente, a cidade de Santelena está próxima De onde formam as reentrâncias de paisagem única, o meradeiro paraíso ecológico Composto de enormes florestas de mangas Toda a região possui uma vocação natural para o turismo É um lugar encantador Banhada pelo rio Turiaçu de Santelena, é conhecida como a Pérola do Turismo Um abraço a todos os conterrâneos e moradores de Santelena Terra de nossa querida Ivone Um beijo de separação Ivone, parabéns Me convida garota, quero passear esses mangas gente Pensa que maravilhoso, se eu tiver Vambora alugar o catacaranguejo O que foi? Pensa por exemplo, um domingo em alto mar Você vai enjoar? Ele tem vários que enjoam, tá aí? Enjoado todo Isso já é naturalmente enjoado Vamos embora